O Banco Central Egípcio anunciou a realização, a partir deste domingo, de leilões de moeda estrangeira para contornar a escassez de divisas. De acordo com a instituição, neste momento, as reservas estão no nível mínimo e crítico. O banco gastou mais de 20 mil milhões de dólares nas reservas de moeda estrangeira para apoiar a Libra Egípcia, fragilizada com a revolta popular que derrubou Osni Mubarak. Nesta altura, dispõe apenas de 15 mil milhões de dólares o suficiente para a cobertura de cerca de três meses de importações. O problema agravou-se porque, com os receios em relação ao futuro e o adiamento das negociações de financiamento do FMI até janeiro, milhares de egípcios trocaram nos últimos dias as poupanças por dólares. O primeiro-ministro espera chegar a um acordo no início do próximo ano para o empréstimo de 4,8 mil milhões de dólares.